Os gatos. Eles são fofos, peludos e são dos animais domésticos mais populares do mundo. Os gatos são fofos, peludos e os animais. Gato é um popular animal de estimação que foi domesticado há cerca de 4 mil anos atrás. Gato é um animal de estimação. Os gatos são animais ágeis e fortes que medem aproximadamente 70 centímetros de comprimento. Gato é um animal de estimação. Gato é um animal de estimação. Gato é um animal de estimação. Existem diferentes raças de gatos com pelagem, aparência e comportamentos diferentes. Gato é um animal de estimação. Os gatos são excelentes caçadores naturais, capazes de perseguir as presas e atacar com garras e dentes afiados. Gato é um animal de estimação. Gato é um animal de estimação. Gato é um animal de estimação.